E aí, managers, bora lá pra mais um vídeo do canal, e dessa vez estaremos aqui com as dicas da rodada 37, galera, infelizmente, falta apenas aí duas rodadas pro Cartola acabar, então já conto com like, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, e claro, me acompanha no Instagram, todas as informações estarão aí na descrição. Como de costume, queria falar aqui do site Futebolada, que é um site de apostas esportivas, galera, pra você fazer sua aposta é muito simples, vai ter o grupo no WhatsApp aí, entre no grupo do WhatsApp e fale com os ADMs, que eles vão ensinar a vocês a apostarem aqui no site Futebolada, como vocês podem notar, eu estou no site e já fiz minha aposta para hoje. Apostei em apenas três confrontos, apostei aí na vitória do Olympique de Marseille contra o Angels, o jogo fora de casa, o empate entre Lyon e Lille, e também aí na vitória do Crystal Palace contra o Balne Morte, então apostei R$20,00, e terei o lucro aí, caso esses três times saiam de acordo com o resultado que eu coloquei, de R$307,00, galera, então é uma bela forma de ganhar dinheiro, entre já no grupo do WhatsApp, o link vai sair na descrição, e também o link do site vai estar aí na descrição, mas pra validar vocês não precisam se cadastrar no site, vocês bastam entrar no grupo do WhatsApp e falar com um dos administradores. Então bora deixar de enrolação, já montaram o nosso time, parece uma rodada 37, uma rodada no qual tem o Flamengo, o Palmeiras e o Grêmio como favorito, então tem tudo pra ser uma rodada muito boa, uma rodada de metade, vamos começar escalando o nosso time pelos atacantes. No ataque eu vou começando escalando tanto o Gabigol como o Bruno Henrique, o artilheiro e o vice-artilheiro aí do campeonato, também tem o Dudu como uma boa opção, e também tem esse outro mito aí, o Everton Cebolinha, vamos com o Everton Cebolinha. Na minha opinião esse é o ataque perfeito para essa rodada, Dudu também é uma boa opção, já que o Palmeiras frente ao Goiás se considera o favorito, mas o ataque perfeito na minha opinião essa rodada é o Gabigol, o Bruno Henrique e o Everton, Gabigol e o Bruno Henrique são aí os maiores goleadores, o campeonato brasileiro enfrenta o já rebaixado aí e Lanterna vai aí, por isso que acredito na goleada do Flamengo. No meio-campo tem ótimas opções também, tem um jogador com a melhor média do campeonato, uma boa opção até mesmo como capitão, estou falando do Arrascaeta da equipe do Flamengo, o Flamengo tem tudo para golear, venceu aí o Palmeiras fora de casa, deu uma moral, líder disparado já campeão, mas mesmo assim tem tudo para fechar esse campeonato com boas vitórias, e estou acreditando na goleada do Flamengo contra o Havaí. Boa opção aí é o Thiago Galhardo da equipe do Ceará, que enfrenta o Corinthians, Ceará aí brigando para não ser rebaixado. Outra excelente opção galera e vai estar no meu time é o Cazares, Cazares é a equipe do Galo, fez uma boa partida na rodada anterior, 9.20, um jogador que oscila bastante, mas nas duas últimas rodadas foi super bem, enfrenta o Botafogo, o jogo aí no Mineirão, então estou acreditando na vitória do Galo. E uma ótima opção pensando em roubado de bola é o Léo Senna, escalei ele aí na rodada anterior e fez 10.30, nas últimas três rodadas ele vem super bem galera, por isso queremos novamente confiar no Léo Senna. Bora aqui para as laterais galera, nas laterais tem ótimas opções, vou escalar esse mito aí, o Marcos Ocha da equipe do Palmeiras, muito boa a média dele, 6.16, Palmeiras favorito, tem tudo para manter o SG, o técnico foi demitido, então acredito que jogadores irão criar vergonha na cara, irão jogar. Então é isso galera, o Marcos Ocha, super recomendo, uma das melhores opções nas laterais dessa rodada. E outra boa opção que vai estar no meu time é o Felipe Luiz, jogador do Flamengo, que enfrenta aí o Havaí, Flamengo como eu falei anteriormente favorito e tem tudo para manter o SG também. Nossa dupla de zaga não vai ter erro, nossa dupla de zaga serão os dois mitos do campeonato, tanto o Vitor Cuesta como o Pedro Jeromel. E para fechar aqui o nosso goleiro, no gol eu vou escalar um baratinho por falta de cartoletas, mas é um bom goleiro, está com uma boa média também, que é o goleiro aí do Fluminense em frente do Fortaleza, Marcos Felipe. E agora é hora de escalarmos o nosso técnico, o técnico eu queria escalar o Jorge Jesus, obviamente, mas não tem cartoletas para ele, eu irei escalar um técnico aqui mais barato, e eu optei pelo técnico Wagner Mancini da equipe do Galo. Pronto galera, é hora de escolhermos o nosso capitão, tem ótimas opções, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Gabigol, Arrascaeta também, mas eu irei com o Gabigol como o nosso capitão. Pronto, vamos rever a nossa escalação aqui no campinho e falar um pouco sobre ela. E iremos assim galera, o Marcos Felipe no gol, também os laterais aí iremos com o Felipe Luiz, e o Marcos Rocha, dupla de zaga. Vitor Cuesta e o Pedro Jeromel, nosso meio campo. Arrascaeta, Léo Senna e o Cazares no ataque. Bruno Henrique, Everton Cebolinha, o Gabigol, nosso capitão. Então galera, é isso, espero que vocês tenham gostado, valeu, forte abraço, partiu, falou.